Música Olá, boa noite. Começa mais uma edição do Ideias da Aldeia. A partir de agora, todo o Acre assiste a um programa importante, sobretudo para o pequeno produtor rural. Nós vivemos na Amazônia, uma região extrativista por excelência. Então, como conciliar o extrativismo com a agricultura? Como deve ser uma agricultura sustentável? Quais as características disso para que garanta uma boa produção e mantenha o equilíbrio ambiental? Para tentar responder a essas e outras perguntas, nós convidamos Sérgio Roberto Lopes, gerente de produção familiar da CEPROF, Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar. Boa noite, Sérgio. Prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Itaã. O prazer é meu. Bom, Sérgio, vamos começar essa conversa tentando estabelecer essa relação entre a agricultura e o extrativismo. Uma coisa exclui outra. Como associar essas duas formas de produzir na Amazônia? Elas não se excluem de forma alguma, Itaã. Eu acho que, como você coloca muito bem, o extrativismo é a vocação por excelência da Amazônia. A agricultura vem e tem que aproveitar esse histórico, as coisas da floresta e trazer para o seu roçado. Então, eu acho que elas não se excluem, elas se complementam. Falta é um exercício de encontro e de intercâmbio entre as pessoas que praticam o extrativismo e as pessoas que praticam a agricultura para construírem esse novo saber de que tanta gente precisa. O homem da floresta, o seringueiro, o extrativista, ele tem aquela cultura de ter um pequeno roçado que garanta a subsistência da família com produção de macaxeira, uma pequena rocinha de arroz, feijão e tal. Como tornar essa pequena rocinha uma alternativa real de renda para esse produtor, para esse extrativista? Olha, os nossos extrativistas sempre fizeram e cultivaram nesse pequeno roçado apenas a subsistência, né? O arroz, o feijão, o milho, uma abóbora, a mandioca, essas coisas. Olha, uma das formas seria, uma coisa muito simples seria aproveitar o roçado e fazer com que ele se transformasse numa água floresta. Entende? Já pensou que fantástico, na hora que o extrativista estava lá plantando o seu grão, a sua mandioca, ele já estivesse ao lado as mudas de seringa, de castanha, de essências florestais, que a gente podia citar aí, sei lá, o mogno, a andiroba, o capoeiro, que vem muito bem, e já colocasse no seu roçado. Trabalhava um ano, dois anos, na hora que ele saísse, a água floresta estaria pronta, né? E aquilo ali serviria para ele, para os seus filhos e para os seus netos, que formaria uma nova floresta, uma floresta bem mais produtiva, mais concentrada, aquele que ele tem bastante espalhado na floresta estaria concentrado no seu roçado. E isso, como capacitar o seringueiro, o extrativista, para esse tipo de produção? É muito difícil a CEPROF ter trabalhado nesse rumo? Olha, é difícil e não é. O homem do campo, seja agricultor, seja extrativista, ele não é muito teórico no sentido de papel ou de fala, ele é muito de ver, de tocar, de sentir. Então, a melhor forma, para mim, sempre foi o intercâmbio, né? É você pegar um grupo e visitar onde está dando outra experiência, é fazer essa troca de experiência. Aí acontece. Mas não basta, por exemplo, uma visita, vamos supor, se tratando de água floresta, você ir no rec e ver uma água floresta. Os produtores, quando chegam lá, ficam encantados, ver uma castanheira produzindo. Mas o exercício é ainda mais. É fazer esse intercâmbio e ter todo um acompanhamento, um processo de motivação e envolvimento deles. Além, depois, também, da questão da organização da cadeia produtiva desses produtos. Mas não é tão difícil, não. Agora, precisaria, assim, mais investimentos e mais pedagogia para fazer esse intercâmbio entre as pessoas, entre as experiências. Uma das principais novidades na área produtiva no estado do Acre, nos últimos dois meses, foi esse início da nova fase da Bonal, que é uma grande produtora, sobretudo de palmito, da pupunha, né? Palmito da pupunha e da borracha. E também da borracha. Queria, Sérgio, que você pudesse fazer um breve histórico a respeito da Bonal, por que ela passou por um momento de crise e qual é a situação dela hoje, com essas novas propostas do governo? A Bonal, ela se situa às margens da 364, no sentido Rio Branco-Porto Velho, no quilômetro 76. É uma área de aproximadamente, no documento, um pouco mais de 10 mil hectares, mas, na verdade, ela tem quase 12 mil. E um grupo, né, belga, um grupo estrangeiro, detentor dela desde a década de 70, ali fez um trabalho até interessante. plantou pupunha, plantou seringa de cultivo. Mas ela vinha num processo decadente. As seringas estão velhas, né? A pupunha foi meio abandonada. E esse grupo não investiu mais aqui. Então foi falha de administração. Ela, acho que teve problemas de administração, de políticas internas na Bonal. E ela estava para ser vendida. Vendida para quem quisesse comprar. Sabendo disso, ela foi colocada no programa estadual de reforma agrária como uma área muito boa, pela sua localização, as margens do asfalto. Quantas famílias moram lá, Sérgio? Moravam, como funcionários, entre seringueiros e pessoal da fábrica, 42 famílias. 42. E o INCRA foi a primeira área adquirida pelo governo federal no estado do Acre para a reforma agrária, é a Bonal. Foi comprada agora esse ano. Por quanto? Teve uma negociação com TDAs, que são títulos da dívida agrária, e como a empresa não quis ficar com os TDAs, ela trocou, e é um deságio de 25%, ela saiu, nos valores atuais, 7 milhões e 700 mil reais. Uma área de quase 12 mil hectares, com mais de 60 quilômetros de ramais, com plantio de seringue e pupunha precisando de recuperação mais existente, e toda uma infraestrutura de casas, rede elétrica, a rede elétrica, mas nós estamos mudando agora e passando ela para o Luz para Todos, porque era sistema de diesel, motor. Correto. E qual é a proposta nova do governo para a Bonal? O que há de inovador? Eu sou apaixonado por essa nova proposta porque eu sou uma das pessoas que encabeçou a questão de indicar a Bonal para a reforma agrária, e a gente já fez isso com o sonho de fazer algo diferente. Um dos maiores problemas da reforma agrária na Amazônia, e acho que no Brasil, é a reconcentração diária, que se dá através da comercialização. Dentro da Bonal, as famílias que estavam vão permanecer, as que quiserem, e a maioria quis, ninguém saiu, e as novas vão ser convidadas a entrar dentro de um modelo diferente da reforma agrária, sim. Nós vamos ter três comunidades, a comunidade de Bom Destino, a comunidade de Morada Nova e a comunidade de Retiro. As pessoas vão morar nessas comunidades com toda a infraestrutura de moradia, saneamento básico, água, educação, e vão desenvolver suas atividades. Não vai haver um corte, esse pedacinho de terra não é do Itaã ou esse do Sérgio. As pessoas vão um para a seringa, outro para a pupunha, outro vai para a criação de peixe, outro vai para o escritório, outro vai para a máquina, e cada um vai ter um ganho referência, que isso é discutido. Hoje a Bonal, a gente podia quase colocar uma placa na entrada, estamos em reuniões, que é reunião quase todo dia, porque é um processo de construção coletiva e participativa. Então, a primeira grande diferencial do assentamento Nova Bonal é que a propriedade da área e a gestão dela é coletiva. Não vai ter assim, esse pedacinho é meu, aquele pedacinho é seu. Com isso, a gente não só quer reduzir a reconcentração, mas a gente acha que é o melhor processo de produzir e viver bem para as famílias. E se um produtor, por exemplo, não aceitar produzir borracha, ele quer produzir pupunha, e aquele grupo da pupunha já está fechado, como é que esses conflitos podem ser resolvidos, não pode comprometer, de certa forma, a produção ou não? Não, você tem que ter muito diálogo e abertura. e às vezes a pessoa está num local, não vai se dar bem, tem que mudar para outro. Isso está bem claro para nós e para as famílias lá que vai haver essas mudanças. Então, cada um tem que encontrar um local que gosta e que se dá bem e queira produzir. Então, essa abertura vai ter sempre. Não é porque o cara está cortando seringa, ele e a sua família, que vai ter que ficar sempre cortando seringa. Daqui a pouco, ele acha que não está mais legal ou ele fez um outro, se profissionalizou em uma outra área, ele pode fazer outra coisa. Esse sistema possibilita, por exemplo, se a pupunha está em um bom preço e a borracha está com um preço abaixo, essa diferença de lucratividade entre os produtos, isso também não pode gerar conflito ou os lucros serão todos divididos entre os moradores da Bonal? Então, a gente está construindo isso ainda. Para nós é novo. Hoje, a gente foi mapear, a gente soube que tem algumas coisas semelhantes no Brasil, a gente está querendo até conhecer. para ver, fazer esse intercâmbio, para aprender. Mas o exercício está assim, a gente vai estar sempre sentando, conversando e discutindo. E todos vão ganhar com todos os produtos. Logicamente, com o seringueiro, o ganho maior dele vai vir da borracha. Mas se a pupunha der lucratividade, se as aves der lucratividade, ele também vai ganhar. Então, esse é um princípio bastante participativo e comunitário de distribuição dos lucros. E as cooperativas, o papel delas na Bonal? Foi criada uma cooperativa, chama-se Cooperativa Bom Destino, e ela vai ser a gestora do processo produtivo de toda a Bonal. Ali, todas as famílias são associadas. uma outra característica da Bonal é que lá dentro, Itaã, não vai ter nenhuma família que não seja associada à cooperativa e que seja sindicalizada. São questões sine qua non que, para permanecer no assentamento Nova Bonal, tem que estar associado ao sindicato e à cooperativa. E uma família que queira participar desse programa lá na Bonal? O que ela deve fazer? Ou esse grupo já está fechado, não há mais como entrar? Não, não está fechado. A princípio, a gente está pensando que na Bonal possam ser assentadas 150 a 200 famílias. A gente quer que todas tenham um padrão de vida muito bom. Nós não queremos ninguém embaixo do lono, então as pessoas já chegam entrando dentro da sua própria casa. Então, é um processo mais lento, não é aquela coisa que pega 100 famílias e põe lá dentro. Nós estamos num processo mais lento, colocamos já 8 famílias, então nós temos 50 famílias lá. Vamos colocar mais 50 o ano que vem e queremos colocar mais 50 a partir de 2007. À medida que a gente vai plantando mais sistemas agroflorestais com seringa, com pupunha, com outras culturas, a gente vai preparando essas famílias. E a família que quiser entrar, primeiramente, ela tem que fazer o seu processo de seleção no INCRA, onde o INCRA e o governo do Estado fazem um processo junto de seleção dessa família. Depois, uma coisa nova, é que lá no assentamento Nova Bonal há uma outra triagem, para a gente ver se essa família tem o perfil para ir lá. Então, na Bonal tem um conselho, o gestor, onde está a comunidade, está o INCRA, está o sindicato, está o governo do Estado, onde é feita uma outra seleção, para ver se a família tem um perfil e se topa. E dessa família, então, passando por esses dois processos de seleção, ela é convidada a entrar na Bonal. Mas depois que ela está na Bonal, ainda ela vai passar por um processo de avaliação. Pelo menos, em dois momentos bem fortes, ela vai passar por um processo se ela pode estar ali ou não. Porque, aquilo que nós colocamos, dentro da Bonal, você é dono de toda aquela coisa maravilhosa que é. Mas, ao mesmo tempo, nada é seu, tudo é do coletivo. E ali dentro vai ter algumas características bem grandes. O governador Jorge Viana nos perguntava sobre boteco, bares, não vai ter. Mas lá vai mais além, lá não vai ter nem igreja. Foi decisão da comunidade que todas as igrejas são bem-vindas, mas nenhuma vai ter um terreninho para fazer a sua igreja. Vai ter um local comum, que é o nosso centro lá de reuniões, e lá pode ir o padre, pode ir o pastor, ou na casa das famílias também está aberto. Então, mas tudo isso está sendo um processo de muita reunião, muita discussão. E um desafio para nós também vai ser ter na Bonal um processo de formação continuada. a exemplo do que foram os círculos bíblicos, os grupos de evangelização, os grupos camponeses, quer dizer, a cada semana ou 15 dias, nesse sentido, a gente está contando com o apoio da CPT Acre. CPT é a Comissão Pastoral da Terra. Comissão Pastoral da Terra, junto com mais algumas pessoas para construir de tal maneira que aquelas famílias tenham uma rotina de cada semana ou 15 dias sentar, ler um texto de Paulo Freire, ler uma análise da conjuntura, e fazer um processo onde todas as pessoas falem, todas as pessoas reflitam sobre a sua realidade, levem isso para casa, voltem na outra semana. Então, esse é um outro desafio nosso lá, esse processo de formação continuada. Não é educação para criança, é educação formal, mas é a educação continuada de jovens e adultos. E o papel da educação, pegando o gancho que você falou a respeito dessas análises de conjuntura e tudo, a educação dentro da Bonal ou de outros projetos semelhantes que venham a acontecer no estado do Acre. Nós temos o exemplo lá em Acrelândia, no ramal... Novo Progresso. Novo Progresso. que vai ser instala lá uma escola que vai ser modelo na gestão na área rural, um misto entre o ensino rural, o teórico e o prático, não é isso? É. Existirá isso na Bonal também? Ou algo semelhante que não tenha essa estrutura semelhante à que tem lá em Acrelândia? Então, isso é um sonho para a gente, né? Lá no ramal Progresso está sendo construída a escola Jean-Pierre Minga. Eu fico muito contente porque o Jean foi uma pessoa que trabalhou conosco há muito tempo. Um padre, né? Um ex-padre, uma pessoa assim, uma inteligência de um compromisso a toda prova, né? Boa parte do sucesso do RECA vem do Jean. Então, eu fico muito contente, né? Lá no ramal Progresso, que os antigos conheciam como Sovaco da Cobra, o pessoal que mora lá não gosta não, viu? O pessoal não gosta que se chama Sovaco da Cobra. O ramal Progresso está sendo construída essa escola que é uma escola família agrícola que trabalha com a pedagogia da alternância. O que é isso? O jovem vai para a escola um período e outro período volta para a família. Então, eles ficam em sistema de internato em torno de 15 dias e voltam para a família. Mas não é só isso. Eles trabalham com a visão não de preparar o jovem para ser um funcionário, mas para ser um empreendedor agrícola, um empreendedor rural. Então, o jovem é preparado com a visão seguinte, lá está o pai dele, a mãe dele numa propriedade, como que ele faz para desenvolver? Então, tem essa ligação muito próxima. E ela é uma escola que não é governamental. Ela é uma escola que é de comunidades organizadas. Logicamente, o governo pode entrar com convênios, ajuda, mas ela é comandada, ela é dirigida por essas organizações onde estão os pais, onde estão a comunidade. Então, são essas características que tem. E ela prepara a pessoa para ser o empreendedor. e nós temos essa experiência. As pessoas que trabalham como técnico para nós no RECA vieram dessas escolas. Hoje, nós temos com o apoio do RECA, com o apoio do PESACRE, um pouco do governo do Acre, nós temos 16 jovens estudando em escolas semelhantes em Rondônia. E o nosso sonho é que essa escola Jean-Pierre Minga comece a formar a gente aqui das comunidades de Acrelândia, de Nova Califórnia para o Acre e a gente quer levar isso para a Bonal também. No primeiro momento, dentro da Bonal, nós vamos trabalhar com a escola ativa, que é uma escola que já procura ser um pouco mais ligada à comunidade. Mas o nosso sonho é dentro da Bonal ter essa escola que realmente funciona pela pedagogia da alternância. Sérgio, só para finalizar esse nosso bloco, você citou várias vezes o RECA. O RECA é uma referência para a Bonal. O que de lá virá como exemplo e o que pode ser descartado? E alguma coisa sim. A Bonal pode ter um e está tendo um apoio do RECA na minha pessoa e de outros no aspecto organizacional e no aspecto produtivo. Agora, a Bonal é um desafio maior do que o RECA, porque é uma outra forma de ter a propriedade e a gestão da terra, é uma outra forma de trabalhar. Mas eu acho assim que RECA e Bonal deverão ser grandes parceiros, tanto para trocar experiências de organização, mas como principalmente experiências de produção e comercialização. Sérgio, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. O programa Ideias da Aldeia volta em instantes. Ideias da Aldeia Olá, o programa Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com Sérgio Lopes, gerente de produção familiar da CEPROF, Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar. Sérgio, nós terminamos o primeiro bloco conversando, fazendo uma boa análise a respeito da Bonal e eu queria agora começar o segundo bloco falando a respeito de crédito agrícola. Da maneira como o crédito agrícola está trabalhando hoje com o produtor, tem beneficiado ou tem atrapalhado o que pode ser melhorado nessa relação entre produtor e banco? Olha, o crédito é uma coisa muito necessária para desenvolver qualquer setor da produção, seja rural, seja urbano, industrial. Agora, a forma como o crédito está sendo trabalhado na zona rural, ele está meio jogando contra. O crédito tem endividado os produtores, não tem dado um bom retorno econômico e tem também causado danos ambientais. Nós estamos aí no Estado, numa discussão junto com o Conselho Estadual Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável de repensar o crédito. De que forma? Não é fácil, Itaã, porque a nossa mentalidade, como eu te falei, na Bonal nós estamos tentando trabalhar o crédito de forma coletiva. Todo o dinheiro vai para uma caixa comum e dali a gente tira as propostas produtivas e trabalha. O dinheiro rende. É o milagre da multiplicação. Então, o crédito é muito individual. Eu acho que o crédito, primeiramente, o grande problema dele é que ele é individual, meio solto. Então, nessa nova proposta, o Estado vai tentar amarrar um pouco mais o crédito de forma coletiva e dentro das cadeias produtivas que já estão consolidadas ou que estão se consolidando. Isso aproximando relações com cooperativas, coisas do tipo? Cooperativas, associações ou até grupos informais, mas que todos eles entram em uma cadeia produtiva determinada. Isolar o crédito para o pequeno produtor, às vezes, ele não sabe gerenciar aquele recurso. É isso que tem, de certa forma, trabalhado contra? É, tem isso. É, da forma de gerenciar o recurso e tem quando você produz algo e esse produto não está dentro de uma cadeia toda com transporte, beneficiamento e comercialização. Então, o grande desafio do crédito no Estado do Acre hoje é repensar a forma de aplicação dele e de consolidar as cadeias produtivas desses produtos que vão ser financiados. Um dos aspectos que você mencionou aí foi o impacto ambiental, mas isso não necessariamente tem relação com o crédito. Aí vai mais a respeito das políticas públicas para aquele setor agrícola. Como que o crédito pode ser responsabilizado pelo impacto ambiental? Olha, essa análise é feita por vários setores, seja pela assistência técnica, seja pelos bancos, seja pelos segmentos organizados, é que quando o crédito foi colocado, ele teve uma tendência muito forte para a pecuária. Quando ele fez isso, ele forçou o desmatamento. Então, vamos dizer assim, nós não conseguimos que o crédito fosse para a água floresta, fosse para o desenvolvimento sustentável. Ele foi para a pecuária e a pecuária extensiva, não a pecuária verticalizada. Então, quando se faz essa análise é que se percebe que o crédito acabou causando danos ambientais. Por mais que quando a pessoa fez a proposta e pegou o dinheiro não havia esse impacto, mas quando você vai no campo e vê a aplicação disso houve um impacto. Correto. Sérgio, em relação à pequena produção familiar, um dos aspectos que deve ser analisado é a produção de frangos. Por que o Acre não emplaca na produção de frangos? O que há de errado aqui que não consegue emplacar a produção de frangos? Então, eu acho que não emplacava. Acho que o Estado está com um projeto muito bonito, bem pensado, bem estruturado, está sendo bastante participativo, com muitos parceiros no Alto Acre, um projeto da galinha colonial. O que é a galinha colonial? Como é que a gente pode caracterizar? Caracterizar. Nós temos a galinha caipira, que todo mundo conhece, solta nos quintais e que tem um preço, tem um mercado muito bom no Acre, mas tem um preço um pouco alto. E é uma galinha que não tem grande produção. Por outro lado, você tem o frango industrial, que é a sadia, é a aurora, esses produtos que estão aí, o abismo. Ora, querer competir com o industrial, nós não temos como competir. E nem queremos, eu acho que o industrial não é o melhor frango para a mesa, para a saúde. A caipira é um outro sistema também que não dá para ser muito viável. Então, nós estamos trabalhando no intermediário, a proposta é trabalhar com 100 produtores, nós já estamos trabalhando com 54, na construção de galinheiros, aonde vai ser criado esse frango colonial. É um frango que tem um pouco a textura e o gosto da caipira, mas tem um pouco mais de carne, mas usa algumas práticas do industrial. Então, nós estamos trabalhando nesse frango intermediário, que é o frango colonial, um chamam de caipirão. E ele é mais barato do que o frango industrial? Não, ele é mais caro que o frango industrial. Por isso que vai ter que ser feito todo um trabalho de marketing, porque o consumidor vai ter que aprender a distinguir bem a diferença entre o industrial e o caipira e esse colonial. E vai ter que pagar um pouquinho mais que o industrial. O custo dele é mais alto que o industrial. Hoje, 100 produtores estão nesse ramo do frango colonial? 54. A ideia, o objetivo é chegar a 100, porque nesse projeto todos os elos da cadeia, desde a produção de ovos, fertilizados, até a incubadora, está sendo pensado e trabalhado. E até a construção do frigorífico. O frigorífico já está sendo construído no Alto Acre. E qual é a meta para que esses 100 produtores estejam aí emplacando esse produto novo no mercado aquiliano? O frigorífico que está sendo construído na estrada do Pacífico, 10 quilômetros depois de Brasileira no rumo de Assis Brasil, deve estar pronto em março, abril do ano que vem. Daí tem todo o processo de capacitar funcionários, o processo de gestão. a gente acredita que em julho ele está em fase de teste. Julho de 2006. Então ele deverá estar trabalhando mais regularmente a partir de setembro ou outubro de 2006. Nessa época, então, é que a gente teremos 100 produtores. E a gestão desse frigorífico está a cargo de cooperativas ou é o governo do estado que vai gerir? Os produtores são dos polos de Chapuri, Brasileira e Epitaciolândia. Eles vão ser parte do processo de gestão. Mas nós estamos buscando parceiros, empresários e demais. O governador tem nos cobrado muito como vai ser esse processo de gestão. Nós estamos num processo de gestação de como vai ser essa gestão porque já tem quem está interessado em distribuir. Tem gente que colocou, olha, se vocês tiverem o frango, eu fico com a distribuição. Empresas aqui sérias, já de ramo. Então, o processo da gestão está sendo construído. Agora, uma coisa nós temos certeza, os produtores vão ter que estar dentro desse processo. Talvez, não na execução do dia a dia, mas nos conselhos e usufruindo de parte dos lucros também. Sérgio, você falou a respeito da estrada do Pacífico. Queria que você fizesse uma análise a respeito do impacto dessa estrada, dessa integração com o Peru para o pequeno produtor. Qual o impacto que a importação de hortifruti grangeiros peruanos que se desenha como o setor que nos interessa de importação, que impacto isso vai ter para o pequeno produtor aqui do estado do Acre? Então, eu paro para pensar e às vezes eu fico assim, estupefato, porque eu acho que vão vir tantas mudanças nos próximos 10, 20 anos que a gente não consegue imaginar. e essa integração não é só com o Peru. No momento que nós ligarmos aqui, a gente vai estar ligando com toda a América Latina, porque através do Peru podem estar chegando aí chilenos, equatorianos, de toda a América vai chegar com facilidade aqui. Então, vai ser um fluxo dos dois lados. Então, eu fico pensando, nós não podemos ser só um corredor de passagem, seja para produtos brasileiros, seja para produtos da América Latina passando por aqui. Então, eu acho que nós na sociedade acriana, não só os produtores rurais, temos que agir rapidamente e pensar muito e sermos protagonistas desse processo para a gente não ir a reboque depois. Então, é um desafio. Eu acho que a gente precisa tecnificar seja o extrativismo, seja a produção familiar, nós vamos ter que melhorar os nossos produtos. Então, eu acho que a gente está recebendo com a questão da estrada do Pacífico um desafio monstruoso, seja para o governo, seja para a sociedade acriana, seja para as organizações produtivas ou de classes. Vai depender de muito profissionalismo, muita competência, porque senão daqui a pouco nós e nossos filhos vamos estar servindo outros patrões que vão vir de fora, seja do Brasil ou dos outros países vizinhos. Sérgio, tem chegado a você reclamações do setor privado de que a produção do pequeno produtor está pulverizada, tipo, em determinado polo se produz um pouco de tudo e não muito de pouco. Não seria mais lógico os nossos polos produzirem um polo especificamente de arroz, outro polo especificamente milho, feijão, de forma que o setor supermercadista, que é um dos que mais emprega e um dos que mais consome, pudesse ir a esses polos já com os caminhões e poder comprar uma boa quantidade de poucos produtos. definir a vocação talvez não por polo mas por município, cada município, cada região tem a sua vocação. Isso é um desafio que o Estado tem se posto e está tentando alcançar, definir a vocação de cada região, de cada grupo familiar, de cada organização. Esse é um sonho, viu, Itá? Agora, eu sou contra o monocultivo, eu acho que você tem que ter um produto ou dois como os principais, mas tem que ter outros que estão agregando. nesse sentido eu sou muito pela diversidade, porque eu acho que depender só de um produto e isso é histórico, todo e qualquer produto, até mesmo os produtos industriais, eles têm os momentos de auge e os momentos de queda. Então, um produtor familiar, um extrativista, ele tem que ter mais de um produto, porque quando um produto cair, o outro segura a renda familiar de subsistência e de vida. Tem lógica. Tem lógica. em relação ao setor supermercadista, já se desenha algum interesse em absorver essa produção do frango colonial, voltando ao assunto das granjas? Tem. Uma coisa muito interessante que cresceu muito nessa última década aqui no Acre é o carinho e o desejo pelos produtos regionais. Então, tem uma abertura dos supermercados, dos comerciantes e da sociedade em consumir produtos da região. O que está faltando é a gente organizar esses produtos e poder chegar. Agora, eles querem com qualidade, com regularidade e preço. Então, aí está o desafio. Não é só chegar lá, tem que chegar com essas características. Correto. Sérgio, em relação à produção familiar com a mecanização, como é que o nosso pequeno produtor tem tido acesso a essa tecnologia ou ele não tem tido ainda? Existem projetos ou metas a serem atingidas para que o pequeno produtor tenha acesso à mecanização agrícola? Então, dois modos, define assim, existe sim. O Estado tem feito uma política de recuperação de áreas através de mecanização. Existe também crédito para isso, então está acessível. Hoje, se você fizer um sobrevoo, você vai ver que tem várias áreas que foram trabalhadas com mecanização. O desafio está que é o seguinte, quando a gente fala em mecanização, vem logo o modelo do sul. A área destocada por esteira, tratores passando e sempre repassando e plantando e repassando. para mim, o processo de mecanização é uma etapa da recuperação de áreas e essa área tem que migrar rapidamente para a cultura permanente e para a agrofloresta. O nosso solo não vai aguentar ficar a cada pouco novamente máquinas passando e tudo mais. O nosso solo compacta é um solo mais frágil, mais delicado, então ele não vai aguentar. Então, a mecanização, talvez não seria nem o melhor termo, mas a recuperação de áreas onde a mecanização, quer dizer, o uso de máquinas e implementos é feito, mas em um período intermediário. E eu acho que muita gente não concorda comigo não, mas essa é a minha visão. O processo de mecanização é uma etapa da recuperação de áreas. Nós temos que pensar de recuperar uma área e deixá-la pronta para que 5, 10, 20, 30 anos ela esteja produzindo sem precisar novamente todo um processo de mecanização. Correto. Sérgio, para finalizar esse nosso bate-papo, você tem uma boa notícia a respeito da agrofloresta. Você participou de um prêmio nacional, é isso? É nacional, mas direcionado para a Amazônia. Para a Amazônia. Isso. E especificamente tratou nesse estudo da agrofloresta. O que tem de novo nesse teu estudo e por que ele conseguiu ser um dos premiados entre tantos? é o prêmio professor Samuel Benchimol promovido pelo Ministério da Indústria e Comércio, mas junto com vários outros ministérios, as federações de indústrias da Amazônia e muitas outras instituições que buscam premiar ideias que possam ser utilizadas na Amazônia para o desenvolvimento seja social, seja econômico, seja tecnológico. e eu apresentei a proposta agrofloresta, uma alternativa produtiva e ambiental para a região e ficamos em segundo lugar na questão ambiental. O que ficou de novo nesse estudo? O que ficou evidente? Olha, o que ficou evidente para mim é que a agrofloresta é um caminho, uma alternativa para a Amazônia e nós, enquanto poder público, nós tínhamos que abraçar mais forte essa proposta, porque a agrofloresta é trazer o que tem de bom na floresta e adensar no roçado. A agrofloresta é substituir a monocultura que tanto desemprego e reconcentração de terra fez no Brasil por uma floresta de alimentos, por uma floresta econômica. Então, eu fiquei muito contente e como eu estava colocando para ti, eu fiz sem nenhuma pretensão, fiz a indicação e nunca esperava ser premiada receber o segundo lugar a nível de Brasil, a gente estava concorrendo professores da USP, gente internacional, mas a gente ficou e para mim fica o compromisso de que eu tenho que ser um defensor dessa proposta agroflorestal, seja aqui no Acre, seja na Amazônia como um todo, porque eu acho que é um dos caminhos privilegiados para os produtores familiares e para os extrativistas para terem renda, melhoria de qualidade de vida e estarem no mercado. Sérgio, a produção do programa Ideias da Aldeia agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço e fico de veras contente de estar aqui no Ideias da Aldeia participando contigo. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, depois dessa análise criteriosa a respeito da agricultura e do extrativismo na região amazônica, nós nos despedimos contando com a sua audiência no nosso próximo programa. Obrigado e até lá. Música 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 Música